Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho o que a gente vai fazer aqui em cima. Vem cá, volta aqui. A gente vai fazer o que aqui em cima hoje? Fala pro pessoal aí. A gente vai limpar aqui em cima, raspar. Isso, a gente vai tá tirando gente isso daqui e raspando aqui. Ah, ele vai tá tirando o negócio do chão, gente. Depois ele se lembra melhor vocês que eu não sei. Eu só sei que ele pediu pra ajudar ele aqui rapidinho pra gente tirar isso daqui do chão. Pra gente fazer o contrapiso. Aí nós vamos tá mostrando pra vocês, né? Então vamos lá. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Então vamos lá, gente, que a gente vai mostrar pra vocês a gente limpando aqui. E aí, gente, que ontem a gente comprou três sacos desse aqui de cimento cola pra dar o contrapiso do chão da cozinha. A gente também comprou três sacos de cimento. Só que tá lá embaixo. Depois a gente vai subir aqui pra cima também. Aí a gente já comprou. E tá aqui, gente. Pra gente poder dar o contrapiso aqui. A gente vai tirar rapidinho. Tá ali o negócio que o Juliano vai usar pra coisar o chão, né? Pra tirar essas plaquinhas de cimento. Ele falou só buscar o balde e a gente vai começar aqui. E é isso, gente. Aí só não sei que dia que a gente vai começar a dar o contrapiso que o Juliano trabalha. Mas assim que sair eu vou mostrar pra vocês. Falta pouquinho agora. Bem pouquinho. Se Deus quiser daqui a pouco tá pronto. Tchau. 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 Já arrumada, né, pra descer. Mas acho que eu vou ter que trocar de roupa, porque veio um monte de poeira em cima de mim. Aí eu vou me ajeitar aqui rapidinho e aí eu mostro pra vocês. Gente, agora já é de noite, eu já cheguei em casa. E agora eu vou tá fazendo uma lasanha aqui pra gente e vou tá mostrando pra vocês, ó. Já coloquei aqui a carne moída, vou pôr ela aqui pra refogar. Aí eu vou fazer ela aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo que eu tô fazendo. Mas não vou focar tanto, gente. Porque assim, já faz um tempinho que eu não faço. Então se eu esquecer alguma coisa, eu não quero passar nada errado pra vocês. Aí eu vou esperar ela sozinha aqui. Aí eu vou fazer o receio da lasanha do seu vídeo. Gente, o nosso molhinho já tá quase pronto. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Já tá quase pronto o nosso molhinho. Vou pôr só o milho e eu já deixei ali em cima ali da mesa o refratário que a gente vai tá usando, né. É isso daqui, ó. É a nossa ponta, gente. Ele é bem pequenininho. Mas eu vou usar ele aqui, vou levar o forno e vou fazer do jeito que a gente já faz o mesmo normal, né. Assim, de costume. Você tem jeito de fazer. Como faz muito tempo que eu não faço, eu não vou ensinar o papo a passo. Vou só ir mostrando pra vocês aos pedacinhos. Mas qualquer hora eu posso ensinar pra vocês se por acaso, assim, é alguém que fala Ah, eu quero a receita, eu trago pra vocês. Então, gente, agora a gente vai tá montando a nossa lasanha. A gente tem aqui moçarela. Temos aqui também presunto. E a gente também comprou aqui, ó, um punhadinho de queijo parmesão pra cocucina. Temos aqui a massa da lasanha. E aqui o nosso molho. E aqui tá o nosso refratário. Vou tá montando e vocês vão tá vendo aí ela prontinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.